Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Miriam. Hoje eu quero fazer aqui um passeio no jardim, mostrar o que está pronto, a grama cortada, mas eu quero começar por um ângulo diferente. Eu vou descer mais ali ao pé da escada e vou começar a mostrar para vocês as mudanças a partir de lá de baixo. Vem comigo? Então seja bem-vindo, já compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha. É o meu jardim aqui no sítio, está ali minha vizinhança, está bem cedinho, todo mundo dormindo. Eu gosto desse horário onde os pássaros cantam e a gente ouve só o som do silêncio quebrado pelo barulho dos bichos, né? E do som, o som da natureza. Vamos lá então? Então pessoal, eu desci essa escadinha aqui, quero mostrar vocês daqui de baixo para cima, tá? Eu poderia ir até nessa estrada aqui, para mostrar por aqui, mas não sei se vai ficar, vai dar tempo. Aqui essa parte do barranco, ainda não tem grama, foi limpo e eu quero plantar grama. aqui a grama já tomou, essa parte aqui é onde tinha aquelas margaridas, bastante margaridas. Então eu podei, algumas vão nascer, que não nascer a grama já tomou conta. Então eu quero mostrar para vocês algumas coisas dessa parte mais próxima da casa, do jardim e compartilhando os meus, materializando aqui com vocês, os meus projetos futuro, né? As minhas ideias. Aqui tem uma carreira de bananeira, olha só, bastante cana. Nessa parte aqui, quando chove, alaga. Então a gente precisa, aqui a gente plantou desses coqueirinhos também que eu ganhei, não sei como vai ficar. Então aqui, a gente precisa jogar terra, para nivelar, arrumar uns caminhos de terra. futuramente eu gostaria de fazer minha estufa aqui, mas tem que deixar uma estrada pequenininha ali no canto, para ter acesso lá embaixo, quando for pegar a produção de milho que é plantado do lado de lá. Aqui, gente, eu queria tirar essa pedra e fazer um caminho de hortência, tá? Uma cerca de hortência. Gostaria de fazer aqui. Vão subindo, que eu vou mostrar mais para vocês o que eu quero fazer. Só que é muita coisa. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos, conforme o nosso recurso dá. E para quem está chegando agora, depois desse milho que já está seco aqui, é onde passa o rio. Não sei se dá para ouvir. Eu consigo ouvir, ó, o som da cachoeirinha. Aqui é uma escadinha de madeira. A gente fez num domingo. E foi muito bom. Facilitou bastante. E aqui, ó, a grama já... Está vendo? Está toda bem tomada aqui. Tem ali um pé de frutífera. Olha os pássaros, que coisa linda. E aqui outro. E o engraçado é que a gente planta na mesma época. Um e outro. E um cresce, né? Desordenadamente. Muito lindo. E o outro não cresce. Lá em cima está João Pedro. Olha lá. Já acordou. Acorda cedo. Aqui tem um pézinho de manga, mas dizem que manga aqui não dá muito bem. Porque é clima frio. Mas as bananeiras, ó, em compensação, tem banana para dar e para vender. Ali tem... É aquele meu pergoladinho de... Onde tem as suculentas. Também, ó, a grama já está toda pronta. E aqui, nessa grama, eu queria colocar uns enfeites, né? Com suculentas. Lá no canto, gente, eu plantei umas suculentas. Qualquer dia eu vou lá ver como é que está. Que eu gosto, eu vou querer espalhar por todo o sítio. Porque sempre eu vou ter em algum canto. Ali as canas, ó, limpas. E nós estamos chegando. Aqui é um pé de pêssego. Ali a casa. Aqui tinha uma hortinha. Essa primavera, eu comprei essa. Aquela dali. Eu acho que mais uma aqui já morreu. Essa daqui, gente, nossa, difícil. É... Engrenar. Mas ela não tem muito espinho, não. A outra que eu fiz muda, tem muito espinho. Eu acho que está na... Está precisando podar. Mas eu não sei que época poda. Mas agora, com esse espaço aqui limpo, é mais fácil a gente ter acesso, né? Vamos subir, então. Aqui, só para mostrar para vocês, a escada. Também já está bem gramadinha, ó. A gente fez questão de fazer isso. Gramar a escada. Aí, aqui, já tem a grama. Ó, chegamos. Nem estou morrendo, né? Aqui um pé de romã. Nem estou morrendo de subir a escada. Aqui o canteiro penúltimo que eu fiz, que já precisa limpar. Ó, vou mostrar para vocês. Olha os bichos. Aqui o pássaro, como que os pássaros são bonitos agora de manhã, né? Olha aqui, os matos. Como já cresceram, já tem que limpar. E eu tenho que resgatar a minha mudinha de orquídea bambu que está ali atrás. Aqui é o pezinho de jabuticaba. Tem essas orquídeas, as primeiras que a gente plantou aqui. Olha aqui, o cacho. Deixa eu mostrar para o lado de cá, que aí eu vou andando com vocês. Aqui está meu canteiro novo. Ali está a casa e os vasos enfileirados. Minha terra para eu continuar plantando. E olha aqui, o encanto de hoje são essas rosas brancas, gente. Olha que maravilha essas rosas brancas. Olha que coisa linda. Divino, né? Essas rosas, essa ali e uma outra que tem na entrada, eu precisava fazer um suporte para elas, né? Fazer um arco. A minha garrafinha, a única que restou, eu quero plantar mais em vidro, em pet. Mas eu tenho uma preocupação, gente. Eu estava com um monte de pet lá, tinha juntado. Falei assim, vou plantar, colocar em volta da garagem. Mas aí eu pensei o seguinte, lá na cidade, a gente já tem a coleta seletiva. E a gente separa o plástico, coloca o plástico. Olha a serração. No outono, hein? Olha a serração. A gente coloca o plástico separado e ele já vai para reciclagem, né? Para as usinas de reciclagem. E aqui eu creio que não tem. Então, para depois que eu reutilizar, eu descartar esse material, já vai ser difícil. Então, eu vou ver se eu consigo arrumar bambus, essas coisas assim. Olha lá, as canas todas limpas. E aí, mais um dos meus projetos. A gente pretende ir tirando essas canas, né? Para consumo, que a gente faz um caldo de cana aqui sempre. E tirando e deixando só a grama e depois eu plantar outras coisas. Olha, tem mais uma cítrica ali, uma ali. Para evitar bichos, cobras. Aqui, ó. Tem o quê? Sete dias que a gente não vem aqui, uma semana. Então, essa minha bandeja aqui, ó. Minha bacia, bandeja. Eu limpei da última vez. Está limpa. Aqui tem um pezinho de manacá da serra. Eu achei que ele fosse morrer, mas ele sobreviveu. E aí, pessoal? Vocês estão gostando de fazer esse passeio aqui logo cedo? Olha aqui, ó. Mais um barranco. Está vendo? Que dá naquela rua que eu mostrei para vocês. Aqui tem umas pitaias. Esse pé de primavera aqui, a gente tem que podar sempre. Porque eu acho que é aquela mais rústica, ó. Ela tem uns espinhos muito grandes. Olha que legal. Muito bonito, né? Aqui tem minhas letízias. Tem que fazer uma... Nossa, está cheia de filhote. Olha lá que coisa linda. E aqui... Eu vou encerrar... Mostrando para vocês que nesse barranco aqui, ó... Eu até falei esses dias com o Edson. Meu amigo lá de Santa Maria de Getibá. Que eu nem conheço pessoalmente ainda. Então, ó. É essa parte aqui. Quando tirar o milho, eu quero fazer como parte do jardim. Eu queria um tipo de flor, alguma coisa. Grama e flor. Para plantar ali. Se alguém tiver sugestão para me dar. Mas que não precise de muita manutenção, gente. Porque nesse espaço aqui, é difícil subir. Está vendo? Ter acesso para fazer manutenção. Então, teria que ser uma planta que sobrevivesse bem. Uma flor, né? E outra coisa que eu pensei também. De colocar mais de uma espécie. Para que ela sempre... Porque esse espaço de entrada, ó. Porque é a entrada. Sempre esteja florido. Quando uma flor não tiver... Quando uma planta não tiver em fluorescência, a outra esteja. Né? E essas hortências, ó. Eu preciso fazer muda. Que eu quero fazer um canteirão lá embaixo. Aqui eu termino. Que aqui é a minha entrada. E se Deus quiser, vou fazer um arco para essa linda. Aqui, ó. Essa lindona. Passar aqui e descer aqui, ó. Para ser a minha entrada. E aqui eu já posso fazer uma porteirinha, não é? Vai ficar legal. E essa parte aqui, ó. Toda gramada. Porque se eu não gramar, eles vão plantar milho de novo, gente. Deixa eu dar uma amostra aqui. Olha lá, de lá para cá. São seis e pouca da manhã agora. E ainda tem essa cerração. E olha que nós estamos no início do outono, né? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E eu vou procurar já o que fazer. Salvar ali minhas... As meninas de urgência. Que eu preciso ser salvas. Porque quando eu saio, às vezes eu deixo algumas sem plantar. Só jogo em cima da terra. E agora eu preciso fazer isso. Consertar aqui, ó. O que tem... Os canteiros que tem para consertar. E vamos à luta. E vamos sonhar. Dizem que sonhar não custa nada. Olha lá. Eu comecei com vocês lá embaixo. Eu gosto de fazer esses tours assim. Aí vocês têm noção. De exatamente como que é o espaço. Porque se a pessoa mostrar... Lá é o meu vizinho. Se a pessoa mostrar só... Fazendo close, né? Em imagens mais próximas. As pessoas não têm noção como é o espaço. Então, aqui assim... É o meu espaço. Muito obrigada. Pelo carinho de vocês. Pela participação aí comigo. De acordar cedinho comigo. Para fazer esse tour aqui no meu jardim. E, enfim... Grama cortada. E eu quero manter sempre isso aí, ó. Olha onde foi parar a vinca. Essa vinca era aqui em cima. Olha lá. Também fica bonito, né? Só que aqui... As minhas vincas... Olha eu falando demais. Olha o que que acontece. Eu gosto da vinca. E gosto dessa aqui, ó. Do... Como que é o nome? Tá, gente? Escravo, né? Mas olha como a minha vinca ficou aqui, ó. Aqui tem os geranes também. Que eu tenho que tirar. E aos pouquinhos a gente vai fazendo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.